No vídeo de hoje a gente vai fazer unboxing e teste de uma camerazinha da marca Inova Já trouxe vários produtos da Inova, mas agora até câmera eles estão fazendo Olha só que bonitinho, bora fazer unboxing desse produto e testar no vídeo de hoje A melhor parte do seu dia vai começar porque o Nikos TV está no ar Então galera, bora lá, vamos fazer aqui a unboxing da nossa camerazinha 4K Ultra HD Aqui é resistente à água até 30 metros, tem a embalagem, aqui é a prova d'água Ângulo de 170 graus aqui, qualidade máxima 4K 30 fps, vem com cartão de memória 16 megas pixels Vem com controlezinho para captura de foto, captura de vídeo Aqui já fala um pouquinho do design, tem botão para cima e para baixo para realizar as ações Aqui na parte de trás nós vamos ter mais algumas informações O display é de 2 polegadas, uma telinha HD que nós vamos ter na nossa tela E aqui fala as qualidades que a gente vai conseguir ter 4K, 2.7K, 1920x1080 e 1280x720 E também 640x480, então tem bastante variações Enfim, aqui fala que tem até tempo de carga, 2 horas e tira fotos e vídeos Aqui não fala o tempo de gravação, tá? O tempo de gravação não tem, mas tem uma bateria de 400 mAh, tá? E pesa apenas 44 gramas e 58 gramas com a bateria, contando tudo Então, bem levinha, é um produto diferente, bem interessante Faz tempo que eu não faço vídeo desse tipo de produto Então vamos puxar aqui, vamos ver o que nós vamos ter aqui na caixa, tá? Aqui na parte de dentro vem mais nada, mas aqui tem muita coisa, tá? Vale dizer que essa câmera aqui também é bem custo-benefício Bom, primeiro, aqui nós vamos ter a nossa câmera já na case Que é a prova d'água, tá? Já vem com o suportezinho aqui também pra gente colocar em capacete Aqui nós conseguimos mexer nos botões através dessas adaptações, né? Pra deixar tudo bem vedado Show de bola, tá? Interessante E vamos ver o que tem aqui dentro, tá? Que tem bastante coisa Aqui nós vamos ter dois adesivos e mais um cabinho de aço Tá? Pra gente conseguir amarrar ela em algum local Uma tampa extra aqui pra nossa case Então caso quebre ou precise trocar, já tem uma aqui Nós vamos ter esse adaptador que é pra colocar em capacete também Se eu não tô enganado E também já deve vir aqui a base aqui, ó Tem mais esse outro adaptador aqui Que já vem com um parafusinho aqui embaixo Que a gente consegue colocar em tripé Ou em alguns outros equipamentos que tenham essa entradinha Aqui é pra gente ter uma base também, ó Que daí a gente consegue prender já com esse engate Que já vem aqui na câmera Consegue prender ela aqui Ou também consegue colocar num tripé, tá? Através desse furinho que tem aqui Vem bastante coisa Nossa! Aqui vem mais um outro suporte Um outro modelinho também pra colocar em capacete, né? Colocar nas travinhas, ó Aquelas travinhas que a gente aperta Estilo cinto Aqui daí já é um estilinho mais curvado Talvez um pouco mais compacto Dependendo do estilo de capacete que for Aqui nós vamos ter outro adaptador também pra fixar a câmera Tem bastante adaptadores aqui Esse aqui é pra algum estilo maior, ó Também é nesse estilo de cinto, ó De pressionar Mas um pouco maior Dependendo Ah, esse aqui eu não sei dizer Pra onde que é usado Mas Enfim Pra um engate maior Caso precise A adaptador é pra gente colocar ela num tripé Então a gente consegue tirar ela aqui de dentro da case Colocar aqui no meio E colocar ela num tripé Pra gente conseguir gravar Vamos testar esse aqui também Aqui nós vamos ter um outro kit também Pra colocar em bicicleta Ó Em bicicleta Ou algum outro tipo de guidom De moto também, né Outros meios de transporte Mais um adaptadorzinho Que dá pra colocar em tripé também Com uma presilha Então dá pra gente colocar esse aqui Tanto em capacete quanto em tripé Aqui vem velcro E também um tecidinho Como se fosse um Uma cinta Seria uma cintinha Porque aqui tem até o regulador Aqui no meio também Vamos ver o que é mais? Manual de instruções, tá? Aqui daí mostra todas as variações, ó Tem suporte pra colocar de lado No capacete Bem reto no capacete Enfim Aqui depois eu vou dar uma olhadinha No manual Paninho de limpeza Tá? E também Vem mais aqui Quatro Presilhas, né? Ou também tem gente que chama de Enforca gato Esses aqui Tá? E por fim O seu controlezinho Que olha só Já tá com a pilha aqui dentro também Ó Só apertar Tirou foto Apertou e iniciou vídeo Show de bola Bem legal, né? Bom Um kit bem completo Eu fiquei bem surpreso Pela quantidade de coisa Que nós vamos ter aqui nessa câmera E também pelo preço dela Bem baratinho E olha aqui Um monte de coisa Mas enfim Vamos falar um pouquinho aqui Da nossa câmera Eu vou tirá-la da case Pra vocês conseguirem Ver melhor, tá? Então A case A prova d'água Bem grossinha Tá? Toda feita de plástico Mas um plástico Bem legal assim Grossinho, sabe? Dá uma sensação de robustez Bem legal Bom Aqui na frente Nós vamos ter Essa lentezinha Que ela é Meia curva, né? Justamente pra dar Essa sensação de olho de peixe Na gravação Aqui nós vamos ter O botão de ligar Botão de ok Aqui na parte superior Pra gente iniciar O nosso vídeo Tá? E também Aqui embaixo Nós vamos ter A entrada da bateria Na lateral Nós vamos ter A entrada de carregador E também aqui A entrada Tem duas entradas, né? Uma já de carregador Uma pra gente conseguir Conectar no computador Pra conseguir Puxar os dados E aqui a entrada Do cartão de memória Também E do outro lado Nós vamos ter Os botõezinhos Pra cima e pra baixo Que a gente vai Utilizar pra navegar Aqui na interface Da câmera Então vou ligar aqui Vou só dar uma regulada Aqui no brilho Da câmera Pra vocês conseguirem ver Bom, aqui em cima Nós vamos ter O tempo de gravação Agora tá sem O cartão de memória Então não vai estar Aparecendo, tá? Aqui vai mostrar Que tá ativado o microfone Aqui vai mostrar A qualidade Que está sendo gravada E se a gente apertar Aqui no botão Da frente No botão de modo Tá? A gente vai alterando Agora a gente saiu Do modo de vídeo Pro modo câmera Ali, ó Tem até uma camerazinha Aqui em cima E a câmera também Já está na qualidade 16 megapixel Que é a qualidade Máxima Aqui da captura Tá? Aqui nessa outra aba Iria mostrar O conteúdo do cartão Você apertando Pela terceira vez E aqui apertando Mais uma vez No caso Quatro vezes Aqui a gente vai Pro nosso menu Que a gente consegue Mexer na resolução Que a gente consegue Trocar Consegue ativar O detector de movimento Registro sílico Gravar áudio A gente pode deixar Pra gravar sem áudio Também Caso você for utilizar No seu carro Como um objeto De segurança Você pode talvez Deixar sem áudio E também a gente vai ajudar A economizar mais bateria E aqui você consegue Desativar o áudio Etiqueta de data Se você quer deixar A data ali visível Também Se você for utilizar No carro Aí se torna útil Pra você saber Se alguém bateu No seu carro Você vê o dia Que isso aconteceu Por exemplo Você consegue também Ativar o modo carro Você consegue restaurar E formatar O seu cartão De memória Direto aqui Nessa camerazinha Ou seja Tem bastante função E interessante Já achei Bem legalzinho Aqui pela tela Como é bem simples Esse equipamento Aqui né Eu consigo Ver Tudo assim Nitidamente Mas fica Uma imagem Um pouquinho Pixelada Sabe Pela tela Tá bonitinho? Tá Pelo tamanho da tela Pela simplicidade Pelo preço Tudo Mas dá pra ver Que fica levemente Serrilhadinho Mas vamos fazer Alguns testes Em alguns locais Bora lá então Fala galera Então vamos lá Iniciar os nossos testes Aqui na nossa Camerazinha né Da Inova Então Tô aqui no ambiente Fechado Aqui tô aqui no quarto Ainda com a iluminação Artificial Somente aqui uma lâmpada Aqui na frente E também como eu falei Ambiente fechado Então pra vocês já ouvirem Aqui como é que tá O áudio também Então Bora lá Vou dar uma volta aqui Mostrar pra vocês Uma paisagem Mostrar um pouco ali Dentro do mercado Pra vocês verem Como vai ficar O áudio E também ali A questão da imagem Então bora lá Diga que o mercado Tá mais cheio Vamos ver como é que vai ficar O áudio agora Vou colocar o aberto Não sei nem se tá focando Porque eu não sei Se eu tô vendo Mas vamos lá Então galera Agora saímos da Renner E eu tô de dele gravar Com essa câmera Mas eu não faço ideia Como é que vai ficar o vídeo Então não sei se tá legal Não sei se o áudio tá bom Não sei se eu tô falando baixo Se eu tô falando muito alto Enfim Mas vocês vão ter bastante Impressões De vários ângulos Então galera Então galera O que que eu vou falar pra vocês Sobre essa câmera Tá Eu assisti agora Os vídeos Vocês vão ver mais Algumas cenas aí Que eu acabei gravando A parte Mas tem uma qualidade Ok Ok assim Porque dá pra visualizar Dá pra entender Todas as informações Não ficam 4K Ali claramente Então não é uma qualidade De 4K O que a gente vê Normalmente em outros aparelhos É só ali a nomenclatura Podemos dizer assim É uma qualidade Mais baixa De gravação Mas a gente consegue Visualizar ali Bem de forma Ok Assim sabe Dá pra entender E dá pra visualizar ali Todas as informações Podemos dizer assim Como vocês viram Um local bem iluminado A gente vai ter uma qualidade Claro Mais satisfatória Vai entregar ali Uma qualidade melhor Então pra usar Em ambientes abertos Pode ser Pode ser uma opção Como eu citei também Ali durante A parte do unboxing A questão de você Utilizar no carro Como um objeto De segurança Uma câmera Pro seu veículo Você deixar ali No seu painel Deixar gravando Enquanto você estiver viajando Ou enquanto você Não estiver dentro do carro Também Você deixou o seu carro Estacionado em algum local E você tem ali Uma insegurança Do local Onde você deixou Você pode deixar gravando ali Pra qualquer eventual Situação Então você pode deixar Na sua moto Por exemplo Ou pra você também Quer gravar ali Alguma viagem Sua ali Pra ter uma segurança A mais Você pode utilizar Como um objeto De segurança Uma garantia Pra você Pra utilizar no seu carro Na sua moto Como vocês viram Tem bastante acessório Aqui Então dá pra utilizar Em várias situações Na sua bicicleta Também No seu trajeto Da sua casa Pro trabalho Você ir gravando Bem tranquilo Tá Bom Falando ali Sobre a questão do áudio Também Dá pra ouvir Também tranquilo É um áudio Que fica um pouco Mais baixo Embora eu tava falando Assim próximo Da câmera Ali em todas as imagens Que vocês viram Ficou um áudio Um pouquinho mais baixo Mas Dá pra entender Depois que você bota Ali no seu notebook No seu computador Dá pra aumentar ali Daí dá pra ouvir Mais tranquilamente Porque o volume Aqui da própria câmera É um pouquinho baixo Mas Bem legal Todos os equipamentos Que veio com ela Realmente fiquei impressionado Pelo valor É bem abaixo De 200 reais Essa câmera aqui Então você vai encontrar Ali abaixo De 200 reais Pra você utilizar Realmente como um objeto De segurança Assim uma garantia Pra você Se você vai utilizar Nicolas Eu vou utilizar Pra ir em um evento Pra gravar Eu vou gravar vídeo Pro YouTube Talvez não Tá Exceto se você for fazer Sei lá Alguns conteúdos Bem leves Assim bem inicial Ali É o que você consegue Comprar ali Dá pra tentar Sabe Mas É uma qualidade Mais ali Como uma camerazinha De segurança Sendo bem Bem sincero Tá Como vocês viram Eu gravei bastante Também com essa câmera Eu vou estar deixando Aqui embaixo Aqui na descrição Do vídeo Um vídeo completo Que eu vou estar deixando De forma privada Que eu gravei Todo nessa câmera Tá Eu fui no mercado Gravei na rua Gravei caminhando Falei ali Com a câmera Interagindo Enfim Pra vocês ouvirem Mais o áudio Também Não queria deixar Esse vídeo tão longo Então pra vocês Verem mais detalhes Das imagens Verem mais Ouvirem mais também E verem mais informações Tem um link Aqui embaixo De um vídeo privado Que eu vou estar Upando aqui dentro Do YouTube Tá Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Reforçando novamente Uma câmera Legal aí Pra quem quer utilizar Como uma segurança A mais No seu veículo Na sua moto No seu carro Na sua bicicleta Enfim Utilizar Como uma proteção Pra você Tá Uma qualidadezinha Ok Pelo preço Então Bem interessante Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele seu like Se inscrever Se você é novo Aqui no canal De ativar o sininho De notificações Fazer parte lá Do grupo do Telegram E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Um beijão E até Meu próximo vídeo Fui Tchau Tchau